Olá pessoal, tudo bom? Vocês querem aprender com as almôndegas? Eu selei e temperei essa carne moída com pimenta, colorau e orégano. Fiz as bolinhas e eu selo ela, agora vou dar uma cebola e depois vou fazer o molho. Vou dar uma refogadinha com a cebola. Aí tira toda aquela rapinha da panela, passa tudo para a cebola. Aí eu vou aqui e coloco um molho, isso aqui é só duas pessoas que vão comer. Olha, já está no ponto de colocar o molho agora. Quando você sela as almôndegas, elas não desmancham. Ela fica durinha sem desmanchar, não precisa pôr farinha de rosca, ovo, nada disso. É só selar e depois chacoalhar a panela ou a frigideira, o que você estiver fazendo. E não desmancha as bolinhas. Eu vou usar esse molho aqui, olha, que eu comprei lá na casa China. Shopping China, melhor dizendo. Não conheço, vou experimentar agora, mas aqui fala que é ao natural, né? Deve ser bom. Gente, olha esse molho, que maravilha, olha. Todo cheio de um pedaço de tomate. O cheiro é delicioso. Olha que coisa linda de almôndegas. Gostaram, gente? É facinho fazer isso, tá? Gente, espero que vocês gostaram dessa receitinha. Almôndegas. Se inscreve no meu canal, dá um joinha. E até o próximo vídeo, gente. Beijos no coração de vocês. Tchau.